Oi gente, tudo bem? Meu nome é Marcos Diniz, esse é o Dando Notícias da Má Vontade. Como primeira notícia dessa última semana, foi finalmente divulgado o primeiro trailer do segundo filme do Alto da Comparecida. Pra quem não lembra, o primeiro filme é dos anos 2000 e ele não é bem um filme, né? Ele era uma minissérie que acabou sendo transformada em um filme e muita gente conhece ele como sendo um filme. Mas ele era uma série que foi picotada pra se tornar uma série de poucos episódios, eu acho que eram dois ou três episódios, alguma coisa assim. Ela foi picotada e transformaram em filme. E aí, né, agora, 24 anos depois, resolveram fazer uma continuação em formato de filme mesmo, não de série, e divulgar o trailer essa semana. E assim, tem-se por muitas especulações o que vai ser essa história, ninguém tem noção. Porque o primeiro filme, ele cobre os acontecimentos do livro Alto da Comparecida, do Ariano Suassuna, que é uma peça de teatro. Já tô produzindo um roteiro pra fazer um vídeo falando sobre esse filme, sobre a produção dele e o que veio antes, né? Porque ele não necessariamente é produzido só em cima de uma peça de teatro. Ele cobre outras histórias desse mesmo autor, né? Que acabou se transformando meio que nesse compilado. E tem muita informação, muita coisa, infelizmente diferente do vídeo desse domingo. Não tem tanta coisa solta por aí, mas vai vir aí. Assim como também vai vir um vídeo sobre o filme Megalópolis, do Francisco Paula, que saiu também finalmente um trailer desse filme. E assim, finalmente, porque esse filme tá sendo produzido desde 1979, desde a concepção do roteiro, é o sonho do Coppola fazer essa produção. Ela já passou por diversos estúdios, não teve financiamento, já passou por diversos estúdios também. Ficção científica, que promete ser um dos maiores filmes do Francisco Paula. Não aconteça, por exemplo, o que aconteceu com o Kubrick, que ele concebeu, né? Teve a concepção de toda a ideia do filme Inteligência Artificial. Escreveu o roteiro, fez toda a produção, ficou muito tempo também em produção e acabou não vendo à luz do dia esse filme. E posteriormente esse filme acabou sendo feito, produzido, dirigido pelo Stephen Spielberg, que ainda assim com a concepção do Kubrick. E foi liberado também o trailer da nova temporada de The Boys. Assim, essa série eu acompanho desde o início, ela é muito boa. Desde o início não, acho que já tava pra estrear a segunda temporada quando eu comecei a assistir. E assim, vale muito a pena. E pelo que eu entendi do trailer, vai ser muito mais, né, carne e piscina, sangue, do que nas outras temporadas. Mas, pelo que parece também, essa série vai colar com os acontecimentos da série Gen V. Que é uma spin-off que passou no ano passado. Teve até o Chance, que faleceu no começo do ano, de acidente de moto, que era o ator principal da série. Então, assim, essa série colando agora com a série spin-off, não sei exatamente se vai ter uma nova temporada da Gen V. Porque a gente tava bem na dúvida se iria ter uma nova temporada ou não. Essa nova temporada de The Boys tá prevista pra estrear no dia 13 de junho. E vamos esperar pra ver como é que vai ser. Eu espero que seja boa assim como as outras. E a 20th Century Fox, junto, que agora é da Disney, né, está estudando fazer uma continuação da trilogia de filmes Maze Runner. Sim, ela estuda fazer uma continuação. Na minha cabeça, quando eu já tinha ouvido falar desse rumor há uns tempos atrás, eu achei que eles iriam fazer um reboot. Ou, não sei, fazer uma série, alguma coisa assim. Mas eles pretendem fazer, pelo que parece, é um filme continuando a história. Porque, assim, a história dos três livros da trilogia já foram adaptados. Só que aí o autor, quando os filmes começaram a fazer sucesso, ele resolveu começar a escrever um monte de coisa. Aí lançou livro de contos, lançou uma spin-off contando a história de outra coisa, lançou prequel em livro. E já tá com previsão de lançar mais dois livros. Um, eu acho que saiu ano passado. Ou foi final de 2022 e vai lançar mais um esse ano. Então, assim, ele não largou o osso. Porque as outras coisas que ele escreveu não deu muito certo. Mais porque também essa saga do Maze Runner já era bem criticada quando foi lançada. Por comparação com outras produções. Porém, eu acho que agora com o sucesso, né? E aí, informação de outros filmes, como Jogos Vorazes sendo revisitado e tudo mais. Ele deve ter dado aquela cutucada na Disney. Falando, e aí, gente? Vamos fazer alguma coisinha? E aí, vamos esperar. Eu gosto desses filmes, dessa série. Não vou reclamar. Não vou comparar com outras coisas. Porém, é isso, né? Vamos ver o que vai ser. E aí também, para as notícias da música dessa semana, veio aí o álbum da Dua Lipa. Que ela ficou cozinhando esse álbum, esse começo do ano inteiro. Lançou música no ano passado. E aí, esse álbum foi anunciado. Tá todo mundo sem expectativa. E aí, eu ouvi, gostei. É isso aí, Dua Lipa. Continuou de adaptar. Ela não mudou nada. Continuou fazendo mais do mesmo. E isso não é um defeito. Isso não é um demérito, tá? Mas o que eu gostei é que esse álbum, ele tem uma sonoridade um pouco menos plastificada do que os outros dois dela. Esse álbum, eu não tenho a impressão de que eu tô ouvindo um álbum que foi meio plastificado, sabe? Só com sons digitais, né? Bateria digital, guitarra digital. Esse daí dá pra ver que, tipo, tem uma produção ali diferente. Não sei se é por conta de ter sido o cara do tema Impala que produziu. Mas ficou muito bom. E agora, só pra não perder o costume, que é só disso que a gente fala nos últimos três semanas aqui, né? Não, brincadeira. Não é só disso que a gente fala. Porém, finalmente aconteceu o show da Madonna no Rio de Janeiro, em Copacabana. E assim, gente, eu não ia assistir. Mentira, eu ia sim. Tava só fazendo com o doce. Porém, eu não tava com tanta expectativa assim. Mas olha, assim como eu já tinha até comentado num outro vídeo aqui do canal, falando sobre produção cenográfica pra grandes turnês e tudo mais, e o que podia impedir elas pra vir aqui pro Brasil. E assim, dito e feito. Veio a produção completa. O porquê que a produção veio completa, a gente sabe. Porque teve investimento privado e eles pagaram por tudo. O que ela recebeu pra fazer o show foi por fora. Não foi, ai, comprar desingresso e não pagaram pra ela fazer o show e pagaram pra ela trazer as coisas. Ah, Boca Pequena aí. Vulgo uns artistas aí. Ai, gente, o Luciano Huck comentou, falou que ela investiu dinheiro pra poder fazer isso aqui. Porque, gente, em dinheiro ela sempre vai investir pra fazer uma outra coisa. O show é dela, né? Não sejamos burros. Todo artista investe quando vai fazer um tipo de turnê. Todo show ele acaba tendo que investir alguma coisa do bolso dele, tirando pra fazer uma coisa aqui ou ali. Com a Madonna não seria diferente, né? Mas eu entendo porque que ele falou isso. Porque tá essa zona aí de todo mundo falando, ai, o dinheiro gasto, o dinheiro gasto. Olha, o dinheiro que foi gasto pra poder trazer a Madonna pra cá é 0,2% do que trouxe de retorno fazer esse show no Rio de Janeiro. Então, gente, assim, aproveita. Foi muito bom. Eu gostei bastante. Algumas coisas eu achei anticlimáticas no show, mas não em questão de polêmicas nem nada. Mas porque ela costuma fazer de um jeito muito melhor em outras turnês, mas nessa turnê ela decidiu fazer desse jeito. Como final eu achei super anticlimático. Não tem o poder, assim, que uma música de encerramento de turnê dela tem. E ela já terminou o show com a música Celebration e foi uma versão muito melhor do que ela terminou nessa versão. Mas, no geral, meus parabéns. Eu acho que foi um dos melhores shows que eu vi dela. Algumas coisas eu fiquei bem impactada. Tem sequências muito bonitas que ela usou no palco. E é isso, gente. Tô cansado já de falar da Madonna. Eu espero que agora a gente vá pra próxima. Chega, não quero ouvir falar dela nos próximos meses. Porque é só disso que se falava em todo quanto é lugar. É só disso que se fala no Instagram também. Mas é notícia, né? Então, é isso. Essas foram as notícias dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Inclusive, as pessoas que viram o vídeo desse domingo, que teve uma recepção muito boa. E é isso, gente. Até mais. Tchau, tchau.